Uma empresa de peças automotivas usadas ficou destruída depois de ser atingida por um incêndio de grandes proporções no Vale do Aço. Não houve registro de feridos, mas os danos, segundo o dono, podem chegar a um milhão de reais. A fumaça preta pôde ser vista de diversos pontos da cidade. Em poucos minutos, as chamas se alastraram pelo local. O teto desabou e tudo ficou completamente destruído. Um militar do corpo de bombeiros que estava de folga passou pelo local bem na hora do incêndio. Foi ele quem conseguiu resgatar um cão que estava preso a uma corrente do lado de dentro. O animal foi salvo por essa grade. O prédio ao lado do ferro velho precisou ser evacuado. O corpo de bombeiros utilizou cerca de 25 mil litros de água para conter as chamas. As causas do incêndio ainda serão investigadas. As nossas guarnições já haviam sido empenhadas via 193, compareceram ao local, avistaram o local completamente tomado pelas chamas e iniciaram então o debelamento das chamas com o uso do caminhão PIPA, caminhão de combate a incêndio do bombeiro e posteriormente chegou também um caminhão apoio da Uzi Minas.